Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio E pedir um café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Eu desacreditei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo Do dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E que esses pontos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira e danice Esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma No dia do seu casamento No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E que esses pontos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Foi a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você No comercial com um modelo na TV De toda a sua beleza Que era estonteante Da cor da sua pele Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefono, o endereço E talvez mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua Aí você vai ver que a vontade é minha e sua E não queira parar O que é pra acontecer E só Deus, eu e você vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser Não queira pensar e dizer não O seu corpo frio, eu esquento no colchão É só querer que eu tô disposto De trazer felicidade E dar luz A sua escuridão Pregão do play Pregão do play Pregão do play Raiz da fontes Foi fantasia O pedido de casamento foi farsa, foi mentira Só quis me iludir e virar minha cabeça Mais um ator em suas mãos Não merecia Essa tua ingratidão vai me pagar o dia Já tava em meus planos de construir família Desiludiu meu coração De repente mando uma mensagem Dizendo que não quer nadar comigo Eu entrei em pano e lhe pedi Estou completamente alucinada Apaixonada Garoto Eu estou sofrendo Eu estou morrendo Liga e diz pra mim Que é mentira e se entregue em meus braços de novo E os nossos sonhos Tudo foi engano Tudo foi engano Tudo foi engano Qual vai ser meu fim Garoto Valquíria Santana Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Desse sentimento louco de acordar de madrugada Você canta Eu vou ficando louco Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei Eu sei que tá com ela Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas as suas horas Mas as suas horas de carências Eu amo você Eu amo você E você e ela não tem nada a ver Eu sei que é Quem vai entender Você é Você é Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você E você e ela não tem nada a ver Eu sei que é Eu sei que é Quem vai entender Você é Caçada Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você E você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Só mais eu e você Teresa Cristina Me olhou, te olhei Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Me beijou, acabei Me entreguei Em teus braços Já estava perdida E mas no começo tudo é flores Aí veio o ciúme E a gente brincou E você me pediu tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou sofrido por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim E mas no começo tudo é flores Aí veio o ciúme E a gente brincou E você me pediu um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou, te olhei Paqueiro, paqueirei E daí então Que bateu a química